Fala pessoal, comprei um notebook no Mercado Livre com defeito, será que valeu a pena? Vou mostrar um print aí pra vocês como tava no anúncio, tá descrito como um computador pra peças, um defeito, porém ao questionar o vendedor a pessoa falou que ele tá muito lento, seria esse o defeito. Pelo preço que tá custando, tava custando, eu achei interessante comprar pra ver qual é desse notebook e ver se compensaria tá fazendo uma manutenção nele, quem sabe é uma coisa simples muitas vezes né, mas vamos ver aí se compensou chegou a encomenda aí até mais ou menos bem embalada, chacoalhando aqui não balança, então um bom sinal, pelo menos foi bem embalado vamos ver o que vai ser o resultado aqui dessa aquisição aí que nós fizemos, vê só com esse furinho aqui na embalagem aí ó, tá aí o notebook, carregadorzinho tá aqui também, carregadorzinho aí, 19 volts, 3.42 amperes Bom, vocês podem tá vendo aí pessoal, tirei finalmente toda a plástica marcadinha aí, naturalmente né, se não espera que o notebook de 200 pila vai ser perfeito, tem marquinhas na carcaça, nem sei qual que é a configuração dele e aqui tem até alguns marcações aqui, ó, aqui em 2023, 14 de 2 de 2023, ou seja, ele já foi pra assistência, não foi, não questionei também mas então provavelmente ele já foi pra alguma assistência, talvez não tenha resolvido a questão da lentidão dele aqui ó, temos o USB 3.0 aqui nesse modelinho, positivinho né 200 pila, vamos ver o que dá pra fazer por ele aqui por dentro o que tá que tá legalzinho, como vocês podem ver aí, rachadurinho aqui uns rachadinhos, será que liga fora da tomada aqui? parece que tá sem carga ele até dá um barulhinho não, segurei, agora ligou ligou gente, peraí que o brilho tá baixo, daí fica com esse efeito aí pessoal deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho dele, ó eu deixei no máximo aqui, mas mesmo assim aqui o touchpad, tô usando, tá funcionando, ó tá funcionando fazer o procedimento de inicializar o Windows eu tô ouvindo um barulhinho aqui ô Cortana vou ativar Cortana aqui que ela tá enchendo o saco vamos inicializar aqui vamos ver que tem várias sujeirinhas a tela tá bem sujinha aceitar aqui os termos dá pra ouvir o barulhinho do HD trabalhando aqui, tá tem as sujeirinhas aí no teclado normais aqui o nome de usuário vou colocar aqui meu nome agora eu vou ser o dono ver se funciona o teclado parece que funciona eventualmente, às vezes, for um problema no HD tá meio lento o HD por ser mais velhinho já mesmo veja o que mais acontece ou até pelo processador, gente porque o que é lento? Lento é uma coisa muito subjetiva, né mas na verdade é o notebook que já não atende a configuração do aparelho não atende a demanda da necessidade dela vamos dizer que ela usa um programa um software ali que exige um pouco mais um notebook desse aqui provavelmente não vai atender geralmente tem um cérebro e aí Windows 10 ainda com um HD mecânico então fica mais limitado o desempenho mesmo opa, olha aí, ó inicializou agora terminou aquele processo de sedimento ali inicial, eu te sujei ali na tela até que não tá tão judiado assim vamos ver qual é a configuração desse notebook aqui vamos ver se essa aqui é o gerenciador de tarefa sinceramente, pra mim, tá ah, o processador 100% provavelmente o processador é um processador mais simples aí é claro que vai ser lento mesmo N2808 esse é o meu computador aqui ó, 500 GB de HD legal, bacana aqui na memória RAM tem só 4 GB DDR3 aqui a gente vê que o CPU que tá gargalado mesmo é um dual core, tá dois núcleos de espantamento então, às vezes a lentidão que a pessoa tinha não tem nada a ver com o defeito do aparelho e sim somente necessidade de uso às vezes a pessoa vai fazer algum software e não funciona e do jeito que tá aqui 100% às vezes até o próprio navegador pode ter problemas aí pra rodar 100% o que eu recomendo nesses casos aqui, pessoal quando o aparelho é muito limitado em hardware né, na configuração é instalar um Windows modificado mesmo não tem muito o que fazer um Windows 10, por exemplo, versão Lite ou então esse Tiny11 que é a versão modificada do Windows 11, né mais recente aí que é bem mais leve e tal tem menos recursos talvez desafogue um pouco aqui essa porcentagem elevada aqui do processador porque esses notebooks aqui geralmente saiam com Windows 8 8.1 e agora a gente já tem mais bem mais recursos nos novos sistemas operacionais aí com Windows conectar aqui na net pra ver conectou aqui minha bateria tá quase no final aqui, gente 21% 1 minuto restante tem que ligar na tomada aqui como é que tem na tomada aqui então ficou diferente até o LED aqui era azul agora ficou roxinho quando tá carregando será que continua 100% aqui 100% ainda mas deixa eu ver um detalhe do clock desse CPU aqui CPU clock base 1.58 então pesquisei aqui sobre esse processador ele é muito fraquinho mesmo ó pessoal o N2808 ele é um dual core 2.4 turbo tem 2.3 GHz turbo porém a pontuação dele é muito baixa esses 509 eu comparei aqui com 4020 que é um Celeron que alguns modelos ainda tem hoje em dia trazem né mas olha só a diferença mesmo comparado com esse Celeron aqui mais simples só que mais novo ele dá muita diferença esse modelinho aqui é de 2015 esse 2808 bem fraquinho mesmo falei aqui o CPU-Z só pra ver rapidamente a questão aqui do desempenho mas vocês podem ver que é bem simples mesmo motherboard aqui memória ele tá no single channel DDR3 1333 MHz DDR3 é dessa memória aqui é um slot só aqui o Intel HD Graphics vamos ver aqui a questão do bench aqui deve ser muito fraco lembrando que eu tô na tomada aqui tem nossa muito fraquinho mesmo olha só a pontuação disso aqui gente meu Deus mas acredito que seja isso aí mesmo comparar com algo bem antigo aqui se tiver Core 2 Duo e esse 85 mas isso aqui já é desktop né gente não dá pra comparar exatamente os outros pressadores que tem aqui são tudo alto desempenho Maria mesmo os antigos vou colocar aqui esse Core 2 Duo aqui bem antigo olha só mesmo Core 2 Duo antigo aqui dá 530 pontos nossa senhora tudo dobro tipo pra ver como é limitado ou seja não é de se admirar que ele tá toda a vida 100% tá sendo usado 100% quase mas 88% é tudo no Microsoft Edge e não tem nada aberto aqui no Microsoft Edge só a página de abertura aqui de apresentação de bem-vindo então realmente a situação é crítica será que tem alguma coisa que a gente pode fazer pra esse notebook ficar usável pelo menos talvez um sistema de operação diferenciado com Linux ou até mesmo com Android modificado pra laptop outra coisa estranha aqui é que além de lento aqui ele eu coloquei pra carregar ele tava com 20% agora é pouco não deu nem 10 minutos aqui ele já tá 100% vou até tirar aqui então realmente a carga dele aqui não tá marcando corretamente então é outro detalhezinho não tá legal vou instalar o HD Sentinel aqui que é um software pra gente checar como que tá o estado do disco rígido pra gente ver se não tem alguma imperfeição algum bad block nele em termos aqui de HD ele tá marcando que tá 100% a vida útil dele ele tá com nem tanto uso assim digamos 464 dias corridos e ainda da Steam uma boa vida útil ainda não dá pra se basear só por esse software mas ele dá uma base boa acho que o HD ainda tá certinho tá funcionando ok vou até riscar colocar um YouTube aqui será que vai rodar? você pode ver que até pra carregar os menus aqui que são pesados hoje em dia comparado com o que era há alguns anos atrás o YouTube era bem mais leve hoje em dia já é pesado até pra esses processadores aqui as imagens aqui aleatórias vamos ver se ele roda olha só a dificuldade pra rodar um navegador gente tá difícil até que tá rodando mas dentro das limitações aqui tá rodando 480p claro não ia rodar 120 nem a fábrica aqui só no 480p ele já fica parado já fica 100% demora 75% o disco 58% a bateria também acabei de tirar ali da tomada já baixou pra 50% ou seja ela aguenta um pouquinho mas não dá pra depender dela não 200p o que vocês acham aí pessoal tem como dar utilidade pra um aparelho desse deixa aí no comentário o que vocês acham não sei se pra desligar ele é lento também até pra fechar as janelas ele é lento desligar aqui no próximo vídeo se eu for fazer um vídeo aqui vamos ver testando com outro sistema operacional talvez um Linux mais leve ou aquele sistema que é semelhante ao Android só que uma versão modificada pra notebooks seria interessante testar aqui pra ver como é que ficaria o desempenho mas enfim se vocês gostaram aí deixa o like se inscreve aqui no canal que eu sempre trago conteúdo parecido com esse aqui é isso aí valeu até a próxima tchau